É arriscado, é sempre bom seguir os conselhos dos mais velhos, tá? Teve um idoso que morreu, esse morreu afogado, tá? Rio Laranjinha, entre Bandeirantes e Santa Mariana, esse final de semana, tá? 74 anos de idade, ele tava numa confraternização com a família, na beira do lago. O Rafael Machado, o que é que você sabe dessa história aí? Se a família tava nesse rancho, se a família tava aí do lado da água, isso é muito comum, as pessoas vão pra um rancho desse, fazem uma confraternização, uma parte... As mulheres geralmente ficam lá, os homens pegam um barco, vão dar uma volta, vão nadar. O que é que você sabe dessa história? Os da família desse idoso de 74 anos estavam participando de uma confraternização, inclusive, informações dos próprios familiares de que ele já conhecia este local. Foi ali no Rio Laranjinha, na separação entre os municípios de Bandeirantes e Santa Mariana. Só que esse idoso, segundo os bombeiros, ele pegou uma criança nas costas e foi entrando no rio. Não percebeu que estava afundando e acabou, então, afundando, não conseguiu submergir e a criança acabou sendo resgatada por um neto deste idoso que também estava ali nadando no rio. O corpo de bombeiros de Bandeirantes foi acionado e acabou encontrando o corpo desse idoso, mas, infelizmente, ele já estava sem vida. Certamente, né, Juliano, apesar dele conhecer o local, não sabia muitas vezes do risco ali deste rio, que é um rio de água parada, não tem nenhuma situação um pouco mais complicada, mas ele foi entrando, acabou afundando e, infelizmente, acabou morrendo nesta situação. O corpo de bombeiros esteve lá, junto com a polícia civil, a polícia militar, e o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Juliano. Que tragédia, hein, Rafa? Dura isso, uma comemoração de família. E é importante fazer esses alertas aqui, porque a gente vai ter muita família que vai estar alugando, Rafa. Esses ranchos, essas chácaras, essas casas à beira de represas de rios, lá no Norte Pioneiro, aqui em Alvorada, tem muito londrinense que vai para lá no final de semana. Cuidado, tá, gente? Com água, não se brinca. Vovó já dizia, estou lembrando bastante dela hoje aqui, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Já, já você volta, Rafa. Meio dia 26, acabei de receber imagens de câmeras de segurança.